Espera aí, eu vou subir. Olha o balão, vem aqui. Pega a chuva de novo. Pega a chuva de novo. Opa, passou. Eu vi, eu vi. Eu vi. Eu vi, eu vi ele passar. Você viu a luz? Eu vi, eu vi. Ai, meu Deus. Olha lá, olha lá a luz dele. Olha lá. Olha, anjinho. Eu tô vendo. Tá vendo, amor? A luz, olha lá. Olha. Ele tá colocando presente lá. Já sei que ele tá chegando aqui. Nossa, mas a carroça dele voa a jato. É meu esmalte. É meu esmalte. Eu acho que o Papai Noel vai vir de burrico. Burrico? Rico, cara de finico. Falta pouco. Bela, bela, cara de panela. Rico, burrico. Cara de finico. Não, não, não. Rico, burrico. Cara de finico. Fimico. Finico. Ai. 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 Obrigado.